Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de mais um caro versus barato aqui no canal e dessa vez eu vou fazer um caro versus barato diferente, porque afinal de contas eu já fiz tanto caro versus barato gente, que eu acho que tá na hora de inovar, né? Dessa vez eu vou testar 3 materiais, eu tenho aqui 3 tipos de lápis de cor, inclusive, olha só gente esse daqui é um lápis de 2 dólares, sabe? Doll, então eu comprei em uma loja que se chama Five Low, que é tudo abaixo de 5 dólares, tudo bem baratinho só que esses lápis, eles estavam 2 conto, gente, então eu tô bem curiosa pra saber se eles prestam aí aqui do lado eu tenho esses lápis de cor super bons, que são da Faber-Castell eu comprei eles aí no Brasil, que é aquela linha super soft e eu paguei na época 50 reais, né? eu não sei quanto que tá aí hoje em dia, mas na época foi 50 reais eu sei que tem um estojo com mais cores agora e tal, mas o que eu tenho é esse aqui de 24 e aqui desse lado eu tenho essa maravilhosa caixa de lata a caixinha desse aqui eu perdi, mas era de plástico, né gente? é da Prismacolor, ela vem em 72 cores, né? tá? aqui embaixo tem mais camadas de lápis de cor eu já usei bastante, inclusive, eu amo muito isso aqui eu procurei no Mercado Livre e o preço mais barato que eu achei dele foi de 390... é... 398 reais mais o frete, né? ou seja, esse aí mais de 400 reais bem caro mesmo, tem uma baita diferença desse aqui e desse aqui então não se fala, né? é, vou mostrar o processo do desenho pra vocês e depois eu vou escanear, vou pôr tudo no... vocês vão ver aí, gente, bora lá! eu vou desenhar uma pin-up porque eu encanei com coisa de pin-up eu também tô usando aqui o meu sketchbook novo eu não sei qual que é o nome dessa folha, vamos ver... Bristol Smooth List... gente, essa folha é maravilhosa! ela é bem lisinha mesmo, é super fácil de deslizar só que eu não vou colorir o desenho aqui, né? eu vou escanear ele, vou imprimir em uma folha e aí se você quiser ver como que eu pintei nessa folha aqui com marcadores segue lá no meu Instagram que eu vou postar pra vocês verem também uma quarta versão pintada em marcadores tudo bom? tudo bom! bom gente, então vou começar pelos baratinhos aqui, não tem nada escrito na caixa da composição deles... ontem, só onde ele foi feito, que foi na China, né? pra variar eu vou pintar o cabelinho dela primeiro porque eu tava louca pra pintar o cabelo de verde água, sabe, gente? eu não vou apertar muito eu vou colocar o mesmo tanto de força que eu coloco quando eu vou pintar qualquer tipo de desenho né? porque às vezes esses lápis que tem a mina dele mais assim porosa porque não tem muita tinta eles são mais... mais claros daí eu acabo colocando mais força mas esse aqui eu... pra fazer o teste justo eu vou colocar força igual nos três, tá bom? uma coisa que eu já tinha esquecido de como é pintar com lápis de cor é como cansa a mão gente, cansa demais a mão caramba! eu super prefiro pintar com marcador ou com tinta aquarela por causa disso, gente eu acho que se eu pintasse sempre com lápis de cor provavelmente eu já estaria com tendinite alguma coisa assim, sabe? que, meu, dói muito a mão vou ter que dar uma apontadinha aqui, né? eu gosto de colorir com a ponta bem afiada eu não gosto de pintar quando a ponta tá meio pequena, sabe? ó, eu pontei uma vez aqui e ele já quebrou tem alguns lápis que eles já vêm quebrados antes mesmo da gente comprar, né? e é porque geralmente as pessoas quando pegam pra olhar deixa cair então, quando você for pegar, comprar um lápis de cor e tal eu recomendo você comprar aquele que fica por baixo, sabe? não é garantia que ele não vai vir quebrado mas eu geralmente faço isso e quando eu peço pela internet geralmente ele vem mais inteiro do que quando eu compro em loja estranho, né? mas acho que o pessoal que organiza não tem muito cuidado pessoal, eu tive uma ideia bom, eu vou postar, como eu falei pra vocês lá no meu Instagram o desenho pintado, né? com o material que eu quiser só que aí, atrás, na foto de trás eu vou postar ele preto e branco pra vocês poderem imprimir e pintar também só que, ah, não é só pra pintar por diversão é pra vocês pintarem com lápis de cor da marca que vocês tiverem aí porque eu sei que não existe só um tipo de, né? um lápis barato, um tipo de lápis caro, enfim vocês podem pintar com qualquer lápis que vocês tiverem ou barato, ou caro, ou médio, tanto faz e me marcar, coloca lá a hashtag hashtag lápis caro x barato lápis caro x barato do jeitinho que tá aí, tá? não precisa colocar acento no A lápis caro x barato pra eu ver a diferença, tá bom? então vocês podem imprimir e pintar e tal e depois eu posto lá no meu stories eu vou postar todos colocam também na descrição qual foi o lápis que vocês usaram a marca e se vocês quiserem também colocar o preço pode colocar vou colocar um batom bem vermelho nela porque com boa pinápia pinápia tô colocando aqui um bom batonzão vermelho nela, né? porque afinal de contas as pinápias usam muito batom vermelho e... ah, tá, ó o preto também já veio quebrado então vou apontar e ó, aquilo que eu falei pra vocês, tá vendo? se aponta ele quebra aponta ele quebra ele já vem quebrado por dentro preto eu achei ok tem uns pretos que geralmente são muito cinzas esse preto ele é preto mesmo não é aquele preto super escuro mas é preto olhos verdes até porque nessa caixa não veio marrom então lá vai ter que ter os olhos verdes os brincos vão ser vermelhos pra combinar com batom não veio cinza, né? porque é uma caixa de 12 cores então eu vou fazer o sombreado com preto pintando bem devagarzinho aqui e eu vou pintar os três desenhos da mesma forma, tá pessoal? eu não vou, sabe? pintar com relaxo em um e no outro eu vou pintar bem bonito porque aí também é meio que injusto com o lápis, né? coitados pode aí ver que eu tô dando o meu máximo aqui pra ele ficar bem bonito tô fazendo degradê colocando o som vou colocar um amarelinho aqui porque, né? todo o cabelo descolorido tem aquelas manchas meio amarelas quem nunca, né? eu mesma já tive o cabelo azul e ficou bem amarelo nas partes ó, esse amarelo aqui ele já é super pigmentado eu tô fazendo bem menos força do que com os outros lápis e ele tá bem pigmentado tem que ter que tomar cuidado pra ele não ficar mais forte do que eu gostaria, né? agora eu vou passar um beijadinho aqui mais escuro no olho ele não sobrepõe muito bem não gostei disso eu também gostaria de fazer a parte de cima da boca dela um pouquinho mais vermelha mas ele não vai mais do que isso, gente, tá vendo? e agora, né? como vocês sabem, meus desenhos eu sempre faço aquelas bochechas que alguns amam, outros odeiam que são essas bochechinhas vermelhas eu gosto muito, né? se não, não faria óbvio e pra fazer a sombra da pele dela como não tem marrom eu vou ver se eu consigo forçar um pouco mais em algumas partes esse aqui vem um tom aqui de rosa não sei se rolou e pra bons eu acho que vou fazer ela com uma blusa rosa, pinta, talvez olha ele combinando com a minha unha, inclusive mas olha a diferença da cor daqui pra cor daqui, né? parece até um marca-texto mas na verdade é um rosa bem comum pronto, terminamos então o primeiro, né? que com os lápis bonitinhos vamos agora para os lápis intermediários que não é nem um lápis barato e nem um lápis super caro, né? porque não é nem dois doll e nem quatrocentos dolls que no caso eu não posso forçar mesmo porque se eu forçar é capaz até de eu perder o desenho que tá por baixo porque ele é muito forte olha isso, galera mas ó, isso daqui é um verde água também, tá? é o mesmo tom só que bem diferente podem ver que a embalagem é bem parecida aqui a cor mas ó, a diferença no tom, né? total diferença e é muito mais rápido de pintar também ele não deixa espaço em branco caso deixa, só vem repassando assim por cima só que esse lápis aqui ele é muito, muito, extremamente macio e ele tem uma... parece um gizinho, sabe? o outro não o outro ele é bem chuleco mesmo, né? bem chulepinha eu já tô gostando bem mais desse que é óbvio, né? mais viva a cor só que vamos ver o resultado final, né? às vezes no todo não fica tão bonito quanto eu imagino esse aqui já preenche bem mais rápido não preciso ficar apertando muito e ele não quebrou a ponta nenhuma vez ainda e eu não precisei apontar também que é uma grande coisa, né? porque quanto mais você aponta o lápis menos lápis você tem mais dinheiro você tem que gastar, né? então às vezes você comprar o barato sai claro porque não dura nada que desenho com a tocaria agora vamos ver o tom da pele clara, ó aí sim, tá vendo? ele tem uma cor que já é mais próxima de uma pele branca, né? ele não é um tom de pêssego igual esse daqui eu gostei bem mais também essa linha da Faber Castell ela se chama Super Soft mas porque realmente, gente ela é super, super macia mesmo eu fiz uma resenha um tempo atrás aliás, bastante tempo atrás aqui no canal eu expliquei certinho e tal sobre o lápis e realmente, gente, é muito bom muito macio recomendo a todos, tá? agora eu vou passar o batom e a parte... a que eu tô mais, assim, curiosa pra ver é a parte da sobreposição porque ele é super macio, né? macio extremamente macio e por ele ser tão macio e tão denso será que eu vou conseguir fazer uma sobreposição de cores aqui, né, gente? será? vamos esperar para o próximo capítulo olha o preto, gente que diferença esse preto é aquele preto profundo mesmo, né? vamos então sobrepor porque eu tô ansiosa vou deixar o cabelo por último porque o cabelo eu acho que vai ser mais difícil de sobrepor cor clara com cor mais escura por cima sobrepõe de boa tá vendo? tem que até tomar cuidado porque eu tô pôndo a mão bem de leve olha como que já marcou aqui, gente nossa só que ele vem um lápis branco aqui que eu acredito que dê pra suavizar isso aqui que eu fiz ó, que legal o lápis branco serve pra isso também, tá, gente? pra mesclar principalmente nessa linha soft é bem legal porque às vezes você quer deixar uma passagem de cor mais suave e tal e eu pra fazer a sombra da pele vou usar esse tom de rosa aqui mesmo pronto, velho, gente vamos pra parte agora mais esperada que é fazer a sombra do cabelo na verdade ainda não é a parte mais esperada porque a parte mais esperada é saber se o amarelo vai pegar aqui, ó em cima desse verde escuro ó, o azul tá pegando bem achei legal só não sei se eu escolhi o azul certo acho que sim, né? por esse lápis ser macio ele mescla bastante a cor, sabe? achei muito legal isso fazia tempo que eu não usava ele ele é como se você estivesse misturando uma tintinha na outra, né? porque ele é meio maçudinho assim, meio pastozinho então meio que ele mescla muito bem, gente é surpreendente isso só que você tem que colocar um pouquinho mais de força pra fazer a mescla das cores, né? eu disse que eu não ia apertar mais mas porque como ele é meio grosso se eu não apertar ele não mistura mas ele mistura de uma forma bem bonita, ó bem homogênea ó, aqui eu já consegui escurecer o olho bem mais fácil e agora o detalhe final que era o amarelo que eu estava tanto esperando ai, quebrou botei muita força calma nossa, gente tô chocada olha como que fica eu não tô apertando muito agora, ó olha, gente não é que ele fica mesmo por cima facilmente fábrica delta de parabéns aí, irmão pronto agora vamos para o nosso último que é com os lápis super caros de 400 reais, né? bem carinho vamos lá esse daqui é o lápis do equilíbrio, né? tudo que é em excesso não é legal então ele tem a mescla dos dois esse daqui ele é muito fraco esse aqui é muito forte ele é o intermediário então eu já gostei, né? por quê? porque tudo que é demais faz mal e tudo que é de menos faz mal também então ele é o lápis que tá mais perfeito por enquanto eu não tenho essa besteira, gente de ai, o que é mais claro é melhor, sabe? tem gente que é assim só que nesse caso aqui eu tô achando que não vai ter jeito, né, gente? não vai ter jeito ó, questão de apontar não tive que apontar também o cabelo era a maior parte que tinha no desenho não precisei apontar a ponta também não tava grande ou seja, a economia aprovada olha isso, minha gente se não é perfeito é perfeito gente, maravilhoso maravilhoso eu não canso de enaltecer esse lápis porque olha isso olha isso que vivo ele é muito vivo eu achei que não ia ter tanta diferença pra esse aqui porque geralmente eu uso um pouquinho só eu não fico comparando tanto mas olha, gente a diferença na vibracidade será que essa palavra existe? na vibração da cor olha é muito diferente tô chocada tô surpresa também assim como vocês porque eu achei que não ia ter tanta diferença assim não é mais preto que esse aqui ele é muito preto só que eu devia ter apontado a ponta que borrou um pouco mas tudo bem dá pra vocês terem uma ideia que ele é bem preto com esse lápis aqui você consegue também equilibrar mais sabe? porque tem alguns lápis que você coloca muita força eles ficam horríveis esse daqui você coloca muita força ele fica bonito se você colocar pouca força ele dá o efeito blush que você quer então ele é bem legal é um lápis que você consegue controlar a densidade sem que fique sem graça sabe? que você sempre fique esquisito ó nem precisei fazer força pra sobrepor a cor tá? sobrepondo bem de boas de boinas consigo fazer riscos ó dos fios coisa que com esse eu não consegui fazer nem com esse ó tá vendo? ó pessoal esse daqui eu consigo colocar até mais uma cor sobreposta se eu quiser tá vendo? eu tentei nesse daqui colocar um roxo eu não consegui eu não sei se eu comentei com vocês mas esse daqui eu conseguiria facilmente ó tá vendo? essa cor ela veio nos outros lápis né? esse azul mais escuro mas eu não coloquei nesse porque não tava pegando pronto tá feito vamos às conclusões finais então bom pessoal eu sei que alguns de vocês vão gostar mais do mais barato outros vão gostar mais do intermediário e outros vão gostar do mais caro né? eu acredito que os três ficaram muito bonitos assim as cores são muito bonitas é aqui fica legal quando você quer fazer uma coisa mais sutil mais suave um lápis assim comum desses escolares seria o mais legal pra fazer a mescla de cores esse daqui eu achei mais legal o lápis mais caro ele é melhor pra fazer mescla de cores ele é melhor pra sobreposição de cores também ele é melhor também na parte da rapidez você consegue pintar 10 mil vezes mais rápido do que com esse aqui 10 mil vezes não exagero mas 10 vezes mais rápido você consegue do que com esse aqui esse daqui ele é o intermediário né? então ele pinta muito mais rápido do que este mais se aproximando desse na verdade esses dois aqui tem a mina macia esse daqui já é aquela mina seca é bem diferente a textura a textura né? deles a mina é bem mais macia desses dois só que esse aqui tem a mina bem mais macia do que desse mesmo esse daqui sendo super soft né? o nome dele pigmentação desse daqui também você consegue colocar bem menos força no lápis e solta muito mais tinta né? pigmenta muito mais rápido a folha esse daqui ele tem uma pigmentação bem fraquinha eu acredito que este daqui ele dura bem menos tempo né? com os anos passando vai esbranquiçando e tal esses dois aqui eu acredito que eles já vão durar mais tempo na folha né? tem os lápis também que tem essa questão eles expostos aí a luz umidade e tudo mais ao dia a dia né? eles vão perdendo a coloração esse aqui é um que vai perder super rápido agora na questão de perder pigmentação só os anos dirão né gente? mas eu acredito que pelo preço e né? pelas reviews que eu já vi aí do pessoal esse daqui ele dure mais tempo né? então até por isso que as pessoas preferem esse daqui pra trabalhar pra vender artes e tudo mais mas assim gente esse daqui é uma boa alternativa aí pra quem tá começando a desenhar ou pra quem quer ter um material melhor não ficar com tendinite na mão como eu falei pra vocês né? super recomendo este lápis ele é muito bom se você puder investir um pouco mais aí quando você né falar eu gosto muito de desenho quero ter um material muito bom recomendo muito esse aqui também porque realmente ele é muito bom e é isso gente acho que eu falei de todos os pontos o meu favorito foi esse daqui mesmo eu gostando mais do tom de pele deste porque eu achei que ele misturou as cores melhor as cores são mais vivas e deixa o desenho consequentemente mais vivo comenta aí embaixo qual que você achou mais bonito independente do preço independente do sei lá o porquê que você achou mais bonito é isso pessoal eu vejo vocês no próximo vídeo por favor não esqueça de deixar aquele super like que é bem importante aqui pro crescimento do canal tá bom e lá no instagram lembrando vocês que eu vou postar como que eu pintei ele com marcadores o original né que tá aqui no meu sketchbook deixa eu pegar ele aqui olha só o original ainda está aqui ele tá preto e branco eu vou pintar ele agora e vou postar lá no meu instagram provavelmente essas horas já vai tá lá aí você vai lá e me segue no instagram também e eu vou também postar ele preto e branco pra você pintar com o material aí com o lápis de cor que você tiver pra gente fazer a comparação tá seria legal se vocês colorissem com os mesmos tons que eu colori pra gente ter uma comparação melhor ainda beleza então é isso aí pessoal vou ficando por aqui beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz fiquem bem e fui beijo no meu sketchbook beijo no seu curtain beijo no seu nariz